Olá, amiguinhos, tudo bem? Hoje estamos aqui na fazendinha e tem muitas casinhas que eu não sei onde estão escondidos dos animais. Olha, amiguinhos, quantas casinhas tem na nossa fazendinha hoje. Cada uma dessas casinhas, amiguinhos, mora um animal. Nós vamos colocar eles aqui, amiguinhos, para ver como que eles são, como o Felipe. De verdade! Para ver se nós conseguimos fazer eles ficarem de verdade. Toque, toque, quem mora nessa casinha? É o pintinho! Olha que bonitinho esse pintinho. Toque, toque, quem mora aí? É o cavalo branco, amiguinhos! Amiguinhos, vamos ver como que ele é de verdade? Toque, toque, quem mora aqui? É o bezerro, amiguinhos! Mas como que ele é de verdade na vida real? Toque, toque, quem mora nessa casinha? São as galinhas! Felipe, o que é esse pano que você tem aí? Aqui tem uma casinha de animais, vamos ver. Amiguinhos Uma casinha de peixes Essa casinha de peixes é muito bonita Né, amiguinhos? Amiguinhos, eu vou pescar eles com a minha velha Você vai pescar peixinho, Felipe? Será que vai conseguir, amiguinhos? O Felipe pescou um peixe Tá bem difícil de pescar Amiguinhos, o Felipe tá tentando pescar mais um peixinho Tá difícil, os peixinhos Não quero pegar a isca do Felipe Vai, Felipe Pegou É um peixe que cor, Felipe? Rosa É um peixe rosa, amiguinhos Felipe vai colocar aqui Daqui a pouco nós vamos ver eles de verdade Quase, quase, continua, Felipe Pegou um, Felipe Pegou um, deixa o Felipe Não, não, não Olha, Felipe, coloca ele lá no lugar dele Só tem mais dois, amiguinhos Vamos ver se ele vai pegar a isca do Felipe Pegou 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 na hora certa da mosca Pegou na hora certa, né Felipe? Na mosca Na mosca Onde vamos pôr ele? Mais um Vai pegando Vai, vai, tá quase Pegou 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 Esse aqui é o frango, hein Ele pegou Olha o tamanho Agora vamos ver a vida real Toque, toque Quem mora aí? São as vaquinhas malhadas Vamos ver na vida real É o galo, amiguinhos Olha só, amiguinhos Tinha um galo escondido aqui Pegar ele Felipe vai levar lá na caixinha Pra ver como que ele é de verdade Olha, amiguinhos Ele é um galo Vou jogar na piscina Toque, toque Quem mora aí? A família dos patos, amiguinhos Olha quantos patinhos, amiguinhos Eu vou jogar Eu vou jogar Toque, toque Quem mora aí? É o gatinho, amiguinhos Eu vou jogar ele Se vocês estão gostando do ovinho Deixa o like e se inscreve no nosso canal Amiguinhos Olha que casinha mais linda Toque, toque Quem será que mora aqui, amiguinhos? São os cavalos, amiguinhos Toque, toque Quem mora aí? É o marara, amiguinhos Olha que linda essa arara Ela é vermelha Olha, amiguinhos Que arara grande Vamos ver como que é a vida real dela Ela é muito bonita Toque, toque Quem mora aí? Vamos abrir, amiguinhos A casinha pra ver quem está ali dentro? É a ovelha, amiguinhos 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 Olha que ovelha mais bonitinha Que morava ali dentro É uma ovelha bem branquinha Bem feludinha Olha, amiguinhos Como que ela é bem bonita Vamos ver na vida real ela Toque, toque, toque Quem mora aí? São as cabras, amiguinhos Olha que linda Amiguinhos Vamos ver como que são as cabras Na vida real E toque Quem mora nessa portinha? É o burco, amiguinhos Toque, toque Quem mora aí? É mais uma ovelha, amiguinhos Amiguinhos Vamos ver como que a ovelha é na vida real Toque, toque Quem mora aí? São as boas, amiguinhos Amiguinhos Vamos ver todos esses bois na vida real Amiguinhos 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 Filipe, se os amigos gostaram do vídeo de hoje O que é para os amiguinhos fazer? Deixar o like, se inscrever no canal Tchau, beijo